Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e vou assistindo o Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Gente, vamos falar aí de Josi Vidal, né gente? Que tá fazendo uma rifa aí, vai começar uma rifa pra poder pagar a cirurgia ocular do irmão dela, que tem seis aninhos. Mas, gente, a questão é, a moça tem condições de pagar, ganha super bem do YouTube, mas me parece que ela tá fazendo um jogo duro aí pra pagar a cirurgia do irmão. E, algumas horas atrás, colocou lá no Instagram que as pessoas pensam que ela tem muito dinheiro, que não é bem assim, que no momento ela não tem esse dinheiro, que inclusive ela precisa pensar nos filhos, no marido e nela. Gente, eu fico pensando, será verdade isso mesmo? Porque não é possível, gente. Uma pessoa que tá comprando tantas coisas, toda hora é uma comprinha diferente, recentemente fez um churrasco e, gente, a carne tá super cara, né? Quem não sabe disso? O dinheiro que gastou com carne, gente, poderia ter guardado uma parcelinha, né? Pra poder tá pagando a cirurgia do irmão. E outras coisas mais que a criatura gasta, né? Então, é isso, gente. Vamos ver como que vai desenrolar a situação dela, se ela vai pagar ou se ela vai esperar angariar todo esse dinheiro pra pagar a cirurgia do irmão. E aí E aí